Hoje é dia de falar sobre as dores emocionais, né? Como você consegue aí identificar a real dor emocional do seu cliente e da sua cliente. Esse é o nosso tema de hoje, então seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo. Eu sou o professor Roberto Rodrigues, reflexo, terapeuta podal, especialista no alívio das dores físicas, especialista no alívio das dores emocionais e mentor, o idealizador deste método SPO simples, prático e objetivo de ensinar e praticar a reflexologia podal. Ou seja, eu estou no campo de batalha todo santo dia. Todo santo dia eu estou lá atendendo minhas clientes, dando suporte para os meus alunos, ou seja, entregando o meu melhor para você que quer aprender a arte, sim, a arte de tirar as dores com as mãos, fazendo a massagem nos pés e também faturando uma grana legal. Antes de continuarmos com este vídeo, tenho uma notícia emocionante para compartilhar com vocês. Você já ouviu falar da maratona da reflexologia podal? Se não, você está prestes a descobrir algo incrível. Nossa maratona é um evento especial onde você terá a oportunidade de mergulhar fundo no mundo da reflexologia podal. Durante a maratona da reflexologia podal, vamos revelar os segredos para acabar com as dores físicas e emocionais, usando a poderosa técnica da reflexologia podal. E a melhor parte é que você também aprenderá como transformar este conhecimento em uma renda, de R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês. É uma jornada incrível que você pode mudar literalmente a sua vida e de muitas outras pessoas. Portanto, não perca esta chance de participar desta experiência única de aprendizado e transformação. Aperte o link que está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo para se inscrever na maratona da reflexologia podal e comece a sua jornada para um futuro mais saudável e próspero. Vamos juntos, todos, com o potencial da reflexologia podal. Agora, continue assistindo ao seu vídeo. Então, nosso tema de hoje é como identificar a real dor emocional do seu cliente. De propósito, eu já deixei aqui para você os cinco elementos da medicina tradicional chinesa, porque é com ele que nós vamos trabalhar hoje. Se você não aprende... Presta atenção! Presta atenção! Se você não aprender a lidar com esse carinha aqui, se você não aprender a gostar dos cinco elementos, se você não aprender a amar os cinco elementos, criar uma paixão verdadeira por tudo que tem aqui dentro, você não vai conseguir tirar as dores emocionais dos seus clientes. Quissá a sua também. É. Mas aqui você aprende... Ah, professor, eu acho complicado os cinco elementos. Eu te ensino, dentro do MAD, o Módulo Avançado das Dores Emocionais. Nós temos o método SPO. Dentro do método SPO, todo o guarda-chuva, que é o método SPO, dentro dele tem os cursos meus. Tem o MDF, que é o Módulo das Dores Físicas, que nós não vamos falar de dores físicas hoje, nós vamos falar de dores emocionais. E tem o MAD, que é o Módulo Avançado das Dores Emocionais. Hoje, esta aula de hoje, é para a gente aprofundar mais nas questões emocionais. Mas entender, entender, a partir do momento que você entende, a partir do momento que você compreende que a dor emocional que o seu cliente sente tem um núcleo gerador, você começa a trabalhar para dissipar esse núcleo gerador. Esse núcleo que está gerando aquela dor específica, aquele desconforto, aquela fibromialgia, aquela depressão, aquela ansiedade, aquele pânico, aquela enxaqueca. Ai, professor, mas enxaqueca é dor física. Sim! Sim, eu concordo com você. Da mesma forma que fibromialgia também é uma dor que dá no corpo, mas o núcleo gerador, anota isso para você nunca esquecer, o núcleo gerador da fibromialgia é questão emocional. É. Eu digo por quê? É porque 100% das pessoas que passam comigo, que sofrem com fibromialgia, quando eu estudo o cliente, estudo o caso dela, normalmente fibromialgia é quase 100% público feminino, eu encontro a questão emocional travada lá dentro. E é aí que a gente trabalha. Ah, mas enxaqueca. Muitas das enxaquecas, muitas, a grande maioria tem o núcleo emocional. A maioria. A maioria. Por quê? De novo, todas as minhas clientes que vieram para mim com dor de cabeça, exceto um ou dois casos que, sabe, muito pouco, quando eu começo a estudar cliente, aí eu faço aquela pergunta chave para ela. O dia que você está com mais dor de cabeça, é um dia que você está meio irritada, meio estressada. Ah, eu estou brava. Estou que estou, que estou, que estou. Já falou para mim que a dor de cabeça, que a enxaqueca, seja ela de aura, seja ela da qual tipo for, o núcleo está aqui. Enquanto, presta atenção você, minha aluna, meu aluno, presta atenção você que quer vir para o método SPO. Presta atenção você que está enxergando esta oportunidade de trabalho também. Sim, para você trabalhar. Quando você aprende a trabalhar com cinco elementos, você entrega mais, mas muito, muito, muito mais resultados para os seus clientes. E é esse o objetivo nosso. É esse o meu objetivo. Enquanto terapeuta, enquanto estou atendendo a minha cliente, enquanto estou atendendo o meu cliente, meu primeiro objetivo é tirar aquele desconforto que o cliente está sentindo. E aí, sempre, 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 sempre. Não teve um cliente ainda hoje que eu não usei o conhecimento dos cinco elementos para poder dar o atendimento, dar o resultado que ele mais buscava. Ok? Então, ó, sua próxima paixão, seu marido que não fique enciumado não, mas a sua próxima paixão tem que ser os cinco elementos. Tem que ser. Você precisa se apaixonar pelos cinco elementos. Entender como funciona. E aí, ó, tudo vai ficar muito, mas muito mais fácil.